. . . . . de um velho caraf esses meios, queita você não... Não, não me afacoalhou, se manter a melhor ... Se manter as espérasas, a melhor toda a 1,5m ... ... vida, a 2m planos, de primeira vez, ... ... nossa procura, essa procura, a 2m planos ... o que eu acho que o cara foi e sempre você sabe e para o cara eu acho que o cara é eu acho que o cara atou é assim o cara é O que você pode ir? Enquanto, o que é que a gente não sabe, não sabe o que é? Isso é muito grande. Não sabe o que realmente não sabe o que é? Não sabe o que é? O que é que é que é isso? Eu não sei lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá. O nome da China só estávamos. O que você está no nosso lugar, onde está no Oする? O cara está no seu lugar e você está no seu lugar. Ele também se onde está no seu lugar, não se está nojo. Eles têm muito tempo atraídos para encontrar pessoas. Ao menos já não pode ser que... Senão você não acredita que não acredita que a vida de uma vez que não existe? As pessoas e coisas que não existem, Nós temos o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O que eu acho que é muito importante. O que você achou? como 1995 como eu tenho óh há menos uns poucos meu filho eu percibido sua busca a chenasi. Não cabanho tinta de me. Cinae de, eu vou ver. Disminha a gente ver meu Deus, quem é que é a papão? Ou quem é que é a família? Oku, é um bom tomatão, que é um bom bomom, Bom, disse praia! Para aYesitina para o estado... O que comes com que às notí? Algugen sabe... E aí, 30 minutos antes, a mesma hora. O que é isso aí? 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 Eu acho que o que é isso aí, eu sou uma espéram. Não vou falar umantes. Fazia das? Umas, o que é isso aí? Umas, umas. Umas, umas, eu acho. Umas, umas. Umas, umas. Umas, umas. Umas, umas. E aí, umas. Umas, umas! A gente tem que ser capaz de fazer, que você tenha ouvido, Pular a sua vida, Uma outra. Vizcan daamous. A gente tem que estar com a gente que está vindo. Você quer estar com a gente que está vindo. E assim como a gente tem que sair de novo. É uma vida que está apenas vai. A mídia não vai se�rar, a mesma coisa. Existe-se que é uma coisa que acontece... ... ... o rechipta... O rechipta... O rechipta... O rechipta... O rechipta... O rechipta... Sinecredim efendisi... Mana doğru geliyorlar saldırma... Vizat'ı açaí... Bakalım kim öldü? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? ... Vou deixar o ritmo. A sua cabeça... ... Gerenciam tomçadar siásilas, e o suyo, e o suyo yakalanmadinha, tomçadar de buz rabia que eles se não tiveram. Hidriyet em lato, no qual é o satulite não, só em que o que a história, E o time de virar, eu vou voltar avar a 90 graças. E eu não estou no dia. Isso é impossível. Eu não posso falar. Se você não pode olhar, eu não posso olhar. A flávia. A flávia é muito grande.